Música Em um século de viola do nosso Sebastião Empréstale uma homenagem, nosso povo fez caixão São Paulo abriu os seus braços nessa comemoração O nosso Sebastião cantando o verso é valente Igual ao outro que corre, tu manda brincando dentro Depois que estira o pescoço, não tem quem passe na frente 50 anos só meti numa luta sem devoro Jesus de fé repentista, ele explorou o tesouro Por isso comemoramos o seu jubileu de ouro Depois da prata e o ouro que é a verdade de cem Lutando com seus parceiros, tocando e cantando bem Se o amor não tem idade, poeta também não tem O trabalho vive bem, cantando com a turma antiga E a juventude da rima já se tornou sua amiga Ele construiu o império com viola e com cantinho Nesta tradição antiga, bem na mesma rotina O meu poeta está na fumaça de lamparina E virou marca registrada na cultura do Nafim Esta alma é nordestina, dentro desta trajetória Teve um luto infeliz, teve semana de glória No livro dos vencedores, ele escreveu sua história Venceu toda a trajetória e está comigo e vocês De rádio a televisão, gravou mil e CDs E só Deus soma as cantorinhas que este poeta já fez O cantador de vocês na luta não se apavora Cinquenta anos de rima, esse ano comemora E pra nossa felicidade, São Paulo não ficou foda Zé Bastião contemporânea, ele teve estar contente Com a viola no peito, cantou todo o copo e lente E escumou assim a dupla mais famosa do recém Cantando ele é sanguíntico e em poeta dá calor Artista desta viola, este grande cantador E no dia que ele fará, quem será seu sucessor? Este aí é professor da forma que interpreta Oh meu Deus, muito obrigado, parabéns pro meu poeta Cinquenta anos de arte, vem todo mundo com fé Eu sei que esse povo é pano paraíta nasceu Amigo de todo mundo, rio com terra em um meu E cantar nas suas festas, um prazer que Deus me deu Lá de senador, pompeu, cajazeira e solidão É Tampoco, paraíba, rio, greve, maranhão Tem muita gente dizendo, beijo e Sebastião Cantou toda a região, é um dos poetas Os heróis Os seus cabelos pintaram o tempo, mexeu na voz Pra nossa felicidade, ele estava contra nós Hoje eu preparei a voz e não tomei cana e nem gi Me participa da festa, pra brincar até o fim Eu não vou negar um verso pra quem já cantou pra mim Ele tá feliz em ti, com o povo no ambiente Cinquenta anos de rima, meu Deus, me compresente A casa ficou pequena pra caber tanta gente A plateia tá na frente, sentada nas laterais Pois a viola é na terra, botei meu corpo por trás Tudo que eu disse é povo que ele merece mais Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Só tenho de faiva, se aência, o bar de São Milimito Estava lá na serra, né? Acabou de chegar Está abrindo esse tema pra gente Descento Rio, obrigado, até rindo também Obrigado, falou mesmo A turma de Santana de Mangueira, da minha terra natal Está por aí também Muito obrigado, meus filhos de rima Sebastião é guerreiro, mestre maior desta escola Nos congressos de viola, cansou de ser o primeiro É negro, velho, cordeiro, na história do repente Ninguém canta em sua frente, nem que seja galopando Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Me refiro um grande amigo Criador de melodias Vou nas suas cantorias Deixa de ir, não consigo Hoje festeja comigo Meio século de repente Começou adolescente Mas já tá se aposentando Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Bebe e cana é animado Nasceu pra não cantar ruim Sebastião é assim Por mim será respeitado É casado e bem casado Pai de família excelente Cidadão e boa gente Grande exemplo está nos dando Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Não pensou em desistir Sofreu com a tentadura E o pedestal da cultura Ele não deixou cair Verdura como o Aziz Já cantou com José Vicente Até papo em presidente Sorriram e escutando Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Mas que é um cantante espanta As criaturas mais vaca Por aí tem uns papacas Dizendo que ele não canta Então prepare a garganta Se tiver tudo dando em frente Mas se vier vila quente Que o negrinho dá fumação Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Vou me unir a vocês E pra ele tirar chapéus Já ganhou tantos proféus Já gravou tantos cendês Já cantou pra cantonês Sofrendo na terra quente E por isso no ambiente Estou lhe homenageando Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Sebastião criou asa Voou, voou, passou mal Foi parar num hospital Quase que o poeta se arrasa Jesus falou Vá pra casa Ele disse Eu tô doente Jesus respondeu Não tem que ficar Eu tô lhe mandando Se vem pra anos, cantando as coisas, calma sempre Viajou todo o sertão É sucesso em cada porta E até a criança morta É sua composição A vida de Lampião É seu sucesso Recebe E sua estrela totalmente E Deus palco está brilhando Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Se não fez um centenário Mas já cantou a metade Sessenta e cinco de idade Vendo seu aniversário Poeta extraordinário Profeta, médio e vidente Desta batuta o regente Que ainda está no comando Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Não matou os rivais que sujaram seus sapatos Rigoroso cumpre o trato no campo e nas capitais Sobre obras sociais esse homem é tão decente Só não sei daqui pra frente o que ele tá planejando Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Escolheu no seu início cantar em vários modelos Superou os pensamentos para viver no início Pra mim não é sacrifício chegar pra cantar de repente Pra lhe mandar de presente Que outra coisa eu não mando Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre Brotação pra Deus eu peço, peço a pessoa, uma matuta Cinquenta anos de luta, uma história de sucesso Um vencedor de congresso, um campeão de repente E hoje eu estou contente, porque eu estou no seu bando Cinquenta anos, cantando as coisas, calma sempre As deão é cantador, gosta fama onde faça Ninguém faz fama de graça, só faz se fico é valor Alguém já virou cantor pra não ser seu concorrente Uma parte virou crente, eu também tô quase virando Se cantando, se cantando, as coisas que a aula servem